Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vou fazer as energias da semana, tendências da semana para o Pícoli, né? Eu ia fazer pra Carla, mas aí me pediram um outro tema pra Carla Dias, então tá aí, já deve estar falando aí no canal, outro tema dela, tá bom? Vamos lá, vamos ver qual é a energia da semana para o Arthur Pícoli, o nosso Pícolizinho, né não? Sim, vamos lá, vamos ver o que tá por vir aí, a energia predominante na semana do Arthur Pícoli, vamos lá, vamos ver o que o Pícoli nos mostra. Energia de cura, de cura, uau, uau. O Arthur, olha, eu já venho vendo isso já há um tempo, tá gente? O Arthur, se ele não conheceu alguém, ele tá prestes a conhecer alguém, ele tá prestes a viver um bom encontro na vida amorosa, tá? Oba, olha, a carta das estrelas me confirmando, eu nem falei o que eu ia abrir, então ela me confirmando aqui, tá? Espiritualidade trazendo pra ele, uma boa sorte aí no amor, um bom encontro, tá? Legal. Vamos lá, vamos ver nas questões profissionais do Pícoli como é que fica essa semana, tá? O que pode vir, o que pode vir, como é que vai estar, vamos ver o termômetro da coisa. Ah, reconhecendo aí os negócios, pode ser que ele esteja aí pensando em novos projetos. Ah, não, não, não. Hum, legal. Ele, olha, é uma semana onde ele vai estar analisando os seus próprios investimentos e vai estar muito contente com o retorno, tá? Ele conseguindo construir os sonhos dele, ele conseguindo atingir essas metas dele, quando eu falo metas financeiras, tá? Profissionais, financeiras é o que tá saindo aqui. Então, uma semana onde ele vai estar. Eu já falei pra você também, isso cai muito com o que eu venho vendo do Pícoli. É como se ele, até o final do ano passado, ele investiu, investiu, correu atrás, fez, aconteceu. E agora, nesse ano de 2024, ele quer só dirigir as coisas, coordenar tudo o que ele plantou, né? E começar a colher os frutos. Então, eu vejo aqui, sabe? As coisas crescendo bem, pro lado do Pícoli, prosperidade pra ele, tá? Vamos ver no amor, né? Vamos ver no amor. Como é que fica a vida do Arco Pícoli no amor? Uma rainha de paus. Já tinha visto ela também. Ixi, a torre. Vamos lá. Ah, tá. Eita, vou tirar mais uma carta, pra me dar uma clarificação no amor. Exatamente. E, gente, ó. Por isso que sai aqui, ó. A cura no romance. Tem alguma mulher morena aqui, com quem ele já se relacionou? Que eles estão passando por um processo de cura. Ou de aprendizado, uma reaproximação aqui, tá? Então, vamos lá. Pode ser duas coisas. Pode ser alguém voltando pra ele, uma reaproximação e curando. Você que fala aqui, a cura do romance, tá? Trazendo aí essa nova oportunidade. Pode ser isso. Ou pode ser ele conhecendo alguém novo, que surge na vida dele. E esse alguém trazendo pra ele uma cura. Trazendo pra ele uma libertação. Fazendo ele perder o medo de amar. Esquecendo mágoas do passado. As feridas da alma e do coração, tá? Então, independente se é alguém que volta. Se é alguém que chega novo. O que sai aqui é que a tu passa por um processo de cura. De melhorias. A espiritualidade trazendo pra ele um novo dia, um novo amanhecer. Nas questões amorosas. Muito bom. Very, very, very good. Vamos lá. Vamos ver mais o que o Gustavo quer nos trazer aqui sobre o título. 3 de Copas. 1 Enforcado. A família. E o 8 de Ous. Clarifica pra mim o Enforcado, tá bom? Ah, sim. Pode ser que ele tenha alguns aborrecimentos com a família. Alguns desentendimentos com a família. Mas que rapidinho serão resolvidos a carta da diplomacia, da virtude. Ou seja, ele vai conseguir contornar, tá? A que me fala também de reconciliação com alguém da família. É, é isso mesmo. Ele vai achar solução pra algumas questões familiares que estavam aborrecendo ele, tá? Então, gente. Resumindo. Uma ótima semana pro Piccoli. O Piccoli realmente vem aí vivendo um período bom, né? De reconciliações. De prosperidade. Das coisas começarem a fluir na vida dele. A que me fala de algum pipininho. Alguma coisinha em família. Mas que vai ser resolvida essa semana. Uma conclusão feliz. Uma solução. Uma boa solução em alguma questão. Que tava... Não tava muito legal no âmbito familiar. Tá bom? Então, Piccoli aí com essa excelente energia das estrelas. Trazendo pra ele uma cura nas questões da amorosa. Prosperidade, né? Ele vendo aí a sua plantação crescer e começar a gerar frutos, tá bom? E no amor, essa mulher aí. Ou ela chegando, né? Na vida dele trazendo uma cura, como diz ali, né? Ou alguém que volta, que tiveram grandes problemas e essa questão tá sendo renovada entre eles, tá? O fato é que é uma rainha de paus, uma mulher de cabelos escuros. Ou ela é morena e faz luzes. Pode ser, tá? Às vezes a rainha de paus se disfarça aí de luzes. Aqui, ó. Eu sou morena, mas eu faço luzes. Não é não? Então, não deixo de ser morena. É bem isso. Eu vou dar uma iluminar. Morena iluminada, né? Pode ser uma morena iluminada aí. Tá bom? Então tá aí. Beijo. Tchau, tchau, gente.